Opa! E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fala GamerCraft do canal Pior Gamer do Mundo e, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um episódio da nossa série GTA V, tá, galera? Infelizmente, eu tô tendo alguns problemas pra gravar o GTA, tem sido muita correria aqui pro meu cão, galera, com tudo que tem acontecido, editar, fazer thumbnail e tudo. Por exemplo, hoje, eu estou gravando isso aqui muito tarde, galera, muito tarde mesmo, quase aí meia-noite, e pra gravar aqui os vizinhos acabam incomodando, beleza? Mas você sabe, deixa o teu like aí pra ter 300 likes, amanhã tem episódio novo, né? A gente não tá batendo os 300 likes no mesmo dia, então, caras, deixa o teu likezera aí pra fortalecer e vamos que vamos nessa começar essa brincadeira aqui no GTA V, beleza, rapaziada? Vamos ver aqui o que vai rolar nessa delicinha, né? Eu tava afim hoje, galera, de meter uma tatu, velho. Faz tempo que a gente não faz uma tatu, né? Teve uma galera aqui no chat falando pra me fazer uma tatuagem nova no meu cão, rapaziada, porque realmente eu só fiz uma tatuagem até o momento. A gente tá com 739 mil coins, daqui a pouco vai dar pra comprar aí um bunker, né? Alguma coisa pra evoluir ainda mais aqui as nossas condições financeiras, galera. Deixa eu ver aqui onde é que tá o estúdio de tatuagem. Cadê o estúdio de tatuagem aqui, galera? Só pra mim não ficar um pouco perdido. Tá aqui, tem uma tatuagem aqui embaixo, galera. Então, vamos comprar esse estúdio de tatuagem, vamos comprar não, vamos lá no estúdio de tatuagem, galera. Se tatuar, né, cara, você tem que ficar bonitão, tem que ficar gostosão, delicinha, tic-tic, rapaziada. Então, vamos lá meter aquela tatu braba, caras. O bagulho é meter aquela tatu brabaça, mano. Vamos ver se vai dar bom, né? Ih, galera, olha só. É, a tigresa VIP da zoeira aqui tá meio que rebolando, né, galera? Mas me disseram que a tigresa VIP gosta de rebolar. Então, faz total sentido a nossa tigresa VIP tá rebolando aqui pra lá e pra cá, galera. Então, acelera aqui. 1,84 km. Cara, eu queria fazer uma tatuagem bacana, né? O problema é que ele também tá de terno ali, né? Não vai aparecer tanto. Faz tempo que eu não fico sem camisa, né? Vocês tão com saudade de ver o meu cão sem camisa, rapaziada? Pô, na vida real aí, galera, tá complicado. O meu cão fica sem camisa com o peso que ele tá atualmente, galera. Mas no GTA eu ainda tô em forma aqui. Tô com o físico em dia, caras. Então, vamos meter uma tatuzeira aqui. Tomara que fique mais. Tomara que vocês aprovem a tatu, né, caras? Beleza? Não esquece de deixar o teu comentário aí no vídeo também pra ajudar no engajamento, né? Se não é inscrito, se inscrever. Porque isso é muito importante pro nosso canal. E vamos lá, galera. Vamos lá. Lembrando que os vídeos saem todos os dias ao meio-dia ou 18 horas. Tem vídeo todo dia no nosso canal de GTA ou FIFA. Ou às vezes os dois juntos, que nem hoje. Então, bora lá, galera. Então, vamos meter aquela tatu braba, rapaziada. Que foi, mano? Não quer meter uma tatu pra mim? Ô, cara, vamos fazer uma tatu, mano. Beleza, galera. Então, cara, acho que eu vou meter uma tatu nas costas, velho. Vou meter uma tatu nas costas, rapaziada. Mas tem que ser a braba, né? Pô, essas tatuagens coloridas, acho que vai ter que ser a braba. Porque, mano... Vai ter que ser essas aqui porque combina com a do braço, né, velho? Tem que ser uma que combine com a do braço, mano. Essa daqui tá diferente, mano. Três... Quatro bananas. Que porcaria é essa, velho? Ó, essa tatu tá massa também, galera. Só que, mano, acho que eu vou ter que meter a colorida aqui, velho. Vamos ver aqui, palhacinho. Ó, essa aqui tá legal. Uma cobra. Uau, uau! 31. Nossa, aquela aí tá feia, mano. Pô, galera, tá... Olha essa aqui, mano. Que tatuagem linda, velho. Samurai, uma caveira. Eita! Deixa eu ver, caras. Pô, eu gostei. Ó, mano, essa aqui tá tri demais, hein, caras. Pô, essa tatuagem tá massa, rapaziada. Apesar que... Tá, eu vou meter essa tatua aqui dessa caveira, galera. Gostei, mano. Então tá feito, galera. Tá feita a tatuagem aí. Como eu falei pra vocês, não vai aparecer porque a gente tá de terno, né, caras? Mas, se eu mora, eu vou deixar o personagem aqui sem camisa pra gente exibir as nossas tatuagens aqui, né? Vamos lá no escritório. Rapaziada, eu também fiz uma pergunta no vídeo de FIFA, né? Queria fazer no vídeo de GTA. Quanto tempo de vídeo é o ideal pra você, galera? De 20 a 30 minutos? De 10 a 20? Ou de 30 a 40 minutos, pessoal? Bota aí nos comentários, só pra mim ter uma ideia. Se você vê alguém botando aí o tempo, dá o like aí no comentário da pessoa que concorda com o tempo que você também concorda, caras. Por exemplo, essa missão eu já fiz. Ah, tem que estar nível 8, caras. Mas nível 8 no quê, galera? Ó, em missão em vida especial, isso tá aí disponível. O Clays roubo mais veículos pra desbloqueá-las. Ah, então eu tenho que roubar mais veículos pra poder desbloquear o próximo nível. Ah, e qual nível que eu tô a 5%? Seria o meu nível, rapaziada? Já tô um pouquinho perdido no meu nível, tá ligado? Ó, galera, mais. Beleza, mais uma exportação de veículos aí pra gente fazer. Vamos fazer uma exportação de veículos bacana, ó. Roubar, entregue o Omnis. Como é que é? Omnis no galpão de veículos. Beleza. Tranquilo, então, caras. Eu queria fazer uma thumbnail aqui, mas esse... Aí, ó, agora foi. Ai, meu Deus do céu, caras. Eu queria fazer uma thumbnail pro vídeo aqui, mas eu não consegui fazer, porque tá esse chefe na frente aqui, ó. Tem que ter a thumb do vídeo, né, rapaziada? Só que se não ficar... Ó, deixa eu sair esse chefe aqui, vamos lá. Ó, saiu agora? Agora sim. Agora dá pra fazer a thumbnail do vídeo. Tem que pensar na edição também, eu que faço as thumbs do vídeo aqui. Vamos lá, vamos sair pro térreo aqui ali e vamos lá fazer esse roubo de veículo, cara. Beleza, galera. Vamos lá, vamos ver se o Milcão consegue aí. Aqui pra pegar turbo, beleza. Nada de bom. Algum amador pegou o carro e agora tá levando uma trilha da polícia. Ai, galera. Caraca, mano. Como é que eu vou roubar o carro do cara se eu tô de moto, velho? Meu Deus, rapaziada. Tenha cuidado com o veículo. Como é que eu vou roubar o carro de moto, galera? Meu Deus, rapaziada. Como é que eu vou parar esse cara aqui, velho? Como que eu vou parar esse carro tanto de moto, velho? Deixa eu roubar esse carrinho aqui. Vai, desce, desce, desce se eu quiser. Desce, desce. Dá esse carro aqui, moça. Pô, o pior é que a polícia vai atrás de mim, inclusive, galera. Roubei um carro na frente da polícia aqui e a polícia nem deu bola, galera. Eita, barbeiro. Ainda botou o capô na minha frente, cara. Nossa, olha o carro que eu roubei, pessoal. Não, eu não tinha... O cara tá com um carro ali estilo Need for Speed. Ô, polícia aí me atrapalhando, galera. O cara tá com um carro estilo Need for Speed e eu tô com esse fusquinho aqui, cara. Quando é que eu vou buscar esse maluco com esse carro aqui, gente? Eu só não sei como é que eu ia roubar com aquele... Com aquela moto, né? Mas agora eu tô pegando velocidade, rapaziada. Agora eu tô pegando velocidade. Tomara que esse carro consiga andar, né? Pelo menos aqui eu tô andando mais que a polícia, rapaziada. Pelo menos mais que a polícia eu tô andando, né? O problema é que eu não posso também bater no veículo, né? Se eu bater no veículo, eu acabo me complicando ali pra consertar ele depois. Tá, mas a polícia tá enchendo o saco dele. Isso é bom pra gente. Ai, ai, ai. A polícia tá louca pra ir atrás de mim, né, caras? Tá aqui o veículo, galera. Tá aqui o veículo. Cadê o cara? Cadê o cara? Ali. Para, para, garotinho. Para, garotinho. Mano, como é que eu vou roubar esse veículo sem bater no carro, galera? Não vai ter, velho. Não vai ter muito, caras. Ó. Ah, dá pra me subornar as autoridades. Mas como é que será que eu faço, caras? Cara, como é que eu vou roubar o carro desse cara, velho? Deixa eu ver se eu consigo acertar o tiro. Tem que ser mais perto. Pô, bateram nele. Vai, 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 meu filho. Caraca, velho. É muito difícil acertar o tiro no cara, velho. Tá com a mira livre aqui, mano. Meu Deus do céu, galera. Essa missão tá muito difícil, caras. Eu tô com três estrelas da polícia. A polícia tá atrás dele, tá atrás de mim. Meu Deus, eu tenho tempo? Será? Ah, não sei se eu tenho tempo, galera. Deixa eu ver se eu consigo virar ele, ó. Beleza, consegui virar ele. Para, polícia. Para, polícia. Aí, matei, galera. Beleza. Ah, e morri, galera. Não, mano. Nossa, mas a polícia me fuzilou aqui, galera. Mas o carro, acho que eu matei o cara. Acho que o carro deve tá ali na frente. Beleza, vamos pegar o carro ali, gente. Pô, tá feito, então, galera. É, não foi uma missão muito boa, né? Porque eu acabei morrendo, galera. Mas como eu falei pra você, não tava muito fácil, não, cara. Essa aqui não tava fácil, galera. Sinceramente, essa aqui tava bem xarope de fazer. Mas vou pegar o veículo aqui, né, galera. Pô, vou roubar o carro na frente da polícia ali. Pô, na frente da polícia é sacanagem, hein, meu querida. Nossa, mano. Esse carro aqui vai chegar todo destruído pra gente entregar, velho. Mas beleza, né? É o que tem, cara. Vai ser o que tem. Como é que eu suborno? Eu consigo subornar a polícia aqui, galera? Será que tem como? Deixa eu ver se eu ligar pro Lester aqui, mano. Ah, não vou ligar, não, velho. Vou na... Na humildade aqui, rapaziada. Vou na realidade do bagulho, né? Roubei o carro, tem que ser perseguido, né, rapaziada? Roubei o carro, tem que ser perseguido. Não tem que ligar pro Lester ali pra me salvar, não. Não vou ligar pra aquele esquisitão lá, né? Falando em Lester, galera, o golpe final a gente tem que fazer ainda, cara. Só não fizemos porque tá bugado o golpe lá da fuga da prisão, né? Então tem que ser feito de uma maneira muito, muito mais chatinha, assim. Então tem que combinar com a galera certinho pra gente fazer, beleza? Então pisa fundo. Mas legal esse carro, cara. O carro anda bem. O problema é que o conselho do carro tá em 6 mil dólares, velho. Eu gastei... Eu atirei muito no carro. Eu danifiquei muito o veículo, cara. E isso é um problema muito, muito ruim, né? Porque a gente vai ter que gastar pra arrumar e aí pra tentar ganhar um dinheiro. Mas eu acredito que esse carro aqui com certeza deve ser de médio padrão, rapaziada. Eu não vi se ele era de alto, de médio, de baixo padrão. Olha, já foi pra 7,900 agora. Realmente eu não vi, galera. Mas vamos ver, né? Vamos ver qual o padrão que é. Mas eu acredito, assim, vendo o carro em si, né, galera? Eu tô avaliando aí, né, como o trato feito, né? Eu tenho um olho bem criterioso pra veículo, galera. Eu acredito que deva ser de médio padrão, mano. Nossa, os caras aqui do meu clã tão bolados aqui, velho. Tão bravos com a polícia, mano. Mas deu 8 mil dólares de conserto já, velho. 8 mil dólares de conserto. Olha os caras ali, velho. Esse é o clã que eu gosto, rapaziada. É o clã que faz história, né, mano? É o clã que faz história. O clã que tá junto aqui pra ajudar o meu cão na exportação de veículos. Deixa eu ir devagarinho aqui que a polícia tá aqui embaixo, galera. Ai, me viram, mano. Eles tá aqui embaixo. Eu tava até tentando ir pela... E tentando ali, né... Nossa, tá melhor eu retornar, caras. Aí não tem como ir por baixo que tem. Tava tentando ali, né, rapaziada? Desviar da polícia, mas não deu muito certo, caras. Cara, os caras tão derrubando o helicóptero. O carro, o veículo... Nossa, tá em 10 mil já. Olha o cara batendo no meu carro aqui de propósito, velho. Tá me tirando mesmo, né, rapaziada? Aí me tirou o fino do fino aqui, caras. Aí me tirou o fino do fino, rapaziada. Tá de sacanagem, velho. Mas vamos lá, meu cão. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Sai, mano, sai. Os caras tão querendo... Mano, já tá em 10.770 o conserto, galera. Que que é isso, meu quiseira? Eu tô muito lascado, rapaziada. O pior é que tá longe pra caramba esse gal... Olha isso também, né? Como é que vai passar aqui, galera? Os caras tão parando... Aí, ó. Beleza, destruí a polícia. Os caras tão parando com o carro na minha frente, mano. Trânsito no GTA é complicado, galera. Trânsito no GTA é muito complicado, galera. Beleza, entrei à esquerda. Acho que a polícia não me viu. Aê, galera. A polícia largou do pé. Finalmente vou poder ficar mais tranquilo aqui pra poder fazer... Aquele cara queria morrer atropelado, né, velho? Pelo amor de Deus, velho. Finalmente vou ficar mais tranquilo aqui pra poder entregar o veículo. Ficou em 11 mil aqui os gastos, hein, mano? Pô, a galera tá braba aqui, mano. Com essa motinha o pessoal tá controlando bem, cara. Eu pego aquela moto e fico todo perdido, mas os caras tão acertando o tiro. Bonito. Quem é que tá aqui comigo, será, velho? É o Caio Caio joga muito e o Marcelo X. Não sei quem é esse aí, galera. Ah, beleza. Deixa eu entrar à esquerda aqui. Bora que bora. Vamos entrar à esquerdinha aqui. Show de bola. Perfeito. Opa, entrei errado. Entrei errado, mas entrei certo, caras. Belezura, belezura, belezura. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Pisa, meu querido. Pisa pra entregar esse carro, pra entregar esse veículo. Vamos lá, meu calo. Vamos lá, meu calo. Vamos chegar no bagulho certeza, mano. Vamos chegar no bagulho certeza, rapaziadinha. Por baixo, mano. Nossa, velho. 11.610. Nossa, eu destruí demais com o veículo, cara. Eu destruí demais o veículo, rapaziada. Não sei se vai ter tanto lucro aqui, mas tá tranquilo, né, galera? Bora lá. Bora lá pisar. Vamos pisar a fundo aqui no veículo. E tá lá, gurizada. Bora que bora. Direita, então. Entramos à direita e mais à frente a gente vai entregar o veículo aí de... Pô, ficou de baixo padrão agora, né? Olha a situação que eu tô entregando esse carro, galera. Chega a ser vergonhoso, né, rapaziada? Chega a ser vergonhoso entregar o veículo dessa maneira aqui, galera. Ô, menino, se for entrega... Ô, mano, espero que seja de alto padrão. Se for de alto padrão, vale a entrega, né, caras? Putz, mas eu gastei muito pra consertar esse carro, velho. Nossa senhora, velho. Vamos ver o carro, como é que ele fica consertado, né? Tá aí, galera. Olha o carro aí, caras. Pô, não é tão feio esse carro. Esse carro não é feio, não, galera. Vocês acharam bonito esse carro, galera? Bota no chat aí, mano. Feio ou bonito, pessoal? Eu achei bonito, caras. Eu achei bonito. Só não sei se ele é de alto ou médio padrão, caras. De baixo eu acredito que não seja, mano. Mas também tô achando que de alto também não é, velho. Eu acho... Eu acredito que seja de médio, velho. No máximo, assim, tá ligado? No máximo de médio padrão, galera. No máximo de médio padrão. Vamos ver. Acessário laptop, beleza. Médio. Mano, eu tava... Tipo, certeza que era médio, né? Mas vamos lá, galera. Vamos brincar um pouco no serviço. Exportação feita, né? O pessoal falou pra mim não ficar entregando carros de médio e baixo padrão pra lotar o galpão de médio e baixo. E aí dizem que no Rockstar só manda jogar carro de alto padrão, que é o que vale dinheiro, beleza? Então, vamos lá pra um serviço online. Então, bora lá, pessoal. Mata-mata diferente aqui, caras. Eu vou falar pra vocês que eu não conheço esse mata-mata. Mano, tô um pouco perdido aqui, mas pelo visto o pessoal tá embaixo aqui, caras. Aí, ó. É, pelo visto o pessoal tá embaixo. Já tomei aí uma porrada, galera. Legalzera demais. Olha. Caraca, mano. É fuzil essa arma, galera. Como assim, mano? Como assim, é fuzil essa arma, galera? Nossa, mano. É tudo dentro de um quarto aqui, galera. É um mata-mata dentro do quarto, rapaziada. Caraca, velho. Que porra é essa, meu Deus do céu, velho? Nossa senhora, mano. É um mata-mata dentro do quarto aqui, galera. Estamos aqui. E ainda estamos com o João Vitor no time contra, caras. Meu Deus, estamos muito lascados, rapaziada. Nossa senhora, velho. Vou ficar olhando pra cá, rapaziada. É, tá bem perigoso esse mata-mata aqui, hein, galera. Onde é que tem outra entrada aqui? Dá pra ir pra fora? Não dá, galera. Nossa, mano. É tudo dentro do quartinho aqui, velho. Caraca, que bagulho insano, mano. Isso aqui é insanidade, velho. Eu tô no espelho. Eu tô tentando entrar no espelho, velho. Cara, isso aqui é insanidade no bagulho, mano. Isso aqui é insanidade demais, mano. Não tem como não, galera. Como é que joga isso aqui, velho? Galera, como é que joga essa parada aqui, velho? Como é que joga essa parada aqui, galera? É tudo dentro do quarto, galera. Interessante esse mata-mata, mano. Interessante esse mata-mata mesmo, velho. Interessante, mas difícil pra caramba também, né? Porque vai ficar um... É um muito perto do outro, galera. É um muito perto do outro, tá ligado, mano? Vamos ver o que que dá aí, galera. Vamos ver o que que dá aí. Beleza. Tomei. Tomei demais, rapaziada. 26 a 16. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ok. Oh, oh, oh. Tomei. Tomei, galera. Nossa, tem como não, galera. É muito junto, velho. Caramba, muito difícil, rapaziada. Muito difícil o mata-mata. Ó o cara... O cara saiu na minha... Eu saí na frente do cara aqui também. Sacanagem com o cara agora. Sacanagem com o cara ali, rapaziada. 33, 34 a 21. Bora lá, bora lá, galera. Beleza. 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 Mais um. Tem cara embaixo aqui de mim, velho. Mais um. Mais um. É, galera. Consegui matar uns quatro ali, rapaziada. Mas... 39 a 26. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Meu que zera. Opa. Mais um que foi. Belezinha, belezura. Bora que bora. Opa. Bora que bora. Bora que bora. Ah, cara, consegui matar ainda, rapaziada. Pô, a gente tá indo bem, galera. Eu acredito que a gente esteja até positivo aqui no mata-mata, mano. A gente aqui, tá ligado? Nossa, velho. Agora não deu nem como, velho. Nossa, o João Vitor é muito brabo, velho. Pelo amor de Deus. Ó, ó. Ele é muito rápido, galera. Consegui matar ele aqui. Bom pro nosso time, né? Porque deixar esse homem vivo, nós estamos lascados, caras. Mas beleza, beleza. Vamos lá. Tem que torcer pro Barry Allen jogar bem também. Porque o Barry Allen é um grande jogador aqui, mano. Esse Barry Allen é muito bom também, velho. Joga muito bem. Tô morto. Esse Barry Allen joga muito bem, hein, galera. Cê é louco, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora que bora. Show de bola. Ok. Tudo certo, beleza. Ai, caraca. Cai. Nossa, tô trancado aqui, velho. Tava trancado ali, gente. Pô, eu vi que tinha uma granada aqui. Será que eu peguei, velho? Peguei. Peguei a granada, galera. Ai, caraca. Eu acho que eu tô ferrado. Ah, galera. Não tem como, mano. O João Vitor é muito rápido no gatilho, velho. Esse João Vitor é muito brabo, galera. Eu gosto de cair no time dele. Vamos lá, vamos lá. Entra a esquerda aqui. Ai, já tomei aqui. Não teve nem graça, rapaziada. Entrei ali já levando o tiro já. Ô, caraca, velho. Ô, ô. Tô morto. Tô morto, rapaziada. Sabe o que aconteceu? Eu tentei pegar a granada ali. 49 é 64, rapaziada. Bora que bora. Boa, 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 boa. Vamos nessa. Boa, 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 boa. Vamos nessa, galera. Beleza, beleza. Ah, caraca, velho. Como assim, velho? Nossa, mano. O João Vitor saiu do meu lado, cara. Como assim, velho? Pô, aí é foda, galera. Aí é foda, mano. Porra, saiu do meu lado, galera. Aí não tem como, mano. Nossa, eu tava caminhando normal ali. Mas é que esse mata-mata também é muito apertado, né, galera? É normal. Deve ser normal essas saídas muito próximas, né, galera? Vou jogar essas bombas pra lá, galera. Tentar acontecer alguma coisa. Vamos ver o que acontece lá, mano. Puta que pariu, mano. Eu tô trancado aqui nesse bagulho aqui, galera. Ah, eu tô carregando a arma, mano. 77 ou 55, mano. Bora que bora, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Nossa, galera. Nossa, já saí com o cara atrás de mim já, velho. É, galera, acho que agora... É, finalmente. Agora eu saí bem. Matei os dois ali que estão jogando junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, caraca. Putz, mano. Ainda consegui matar ainda, rapaziada. 64, 84, velho. Boa. Boa, mais uma. Show de bola, meu cozer. Aí, nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Nossa, caí do lado dos caras, velho. Foi. Beleza. Ok, 69, 89, cara. Bora lá. Show de bola. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora. Ok, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ai, tomei, galera. 94, 74, galera. Muita diferença ali. 20 pontos de diferença. Mas que mata-mata banheiro, velho. Sério, esse mata-mata... Ai, não tem como na velocidade, galera. Esse mata-mata é muito bom, mano. Muito bom mesmo. É um mata-mata frenético, né, velho? É um mata-mata muito legal de jogar. Recomendo demais aí pra quem quiser jogar um mata-mata mais frenético, rapaziada. 101,80. Eu acho que eu tô indo bem, galera. Sinceramente, coração. Apesar do nosso time tá perdendo aí... Ai, caraca. Ah, tô morto, né, velho? Eu tô saindo no meio dos caras, velho. Eu tô saindo no fogo cruzado, rapaziada. Aí, ó, tô saindo nesse quarto aqui, mano. Como é que eu vou ficar vivo nesse quarto aqui, né? Eu vou ficar parado aqui esperando os caras aparecerem. Deixa eu rodar aqui. Ah, tava tomando... Tava voltando o respawn ali, o brother. 109,86. Bora lá, 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 bora lá. Vamos nessa. Ó, ai, caraca. Saí na frente do João Vitor. Boa, ainda consegui matar ainda, galera. 115,89, rapaziada. Os times ficaram muito desequilibrados aqui. Esse Caio, Caio joga muito também. Muito bom jogador aqui de GTA. É, 118,92. Mas, mano, de verdade, galera. Então, vamos perder aqui esse mata-mata. Mas, olha, fazia tempo que eu não me divertia tanto no mata-mata assim, caras. Muito divertido mesmo esse mata-mata, galera. Muito divertido mesmo, galera. 120 a... 121 a 97. Bora que bora. Opa, opa. Já peguei... Ah, peguei o bagulho aqui. Ai, ai, galera, demorei demais. Joguei nos meus pés o negócio, rapaziada. Tô morto. Achei que eu tava morto, galera. Deixa eu pegar esse bagulho aqui, mano. Pra que que serve esse bagulho que eu tô jogando, afinal? É uma fumaça? O que que é isso aí, galera? Não sei o que que eu tô jogando ali. De verdade, só tô jogando o bagulho ali. Nem sei pra que que serve, rapaziada. Nem sei pra que que serve o negócio, mano. 129 a 2. Acabei morrendo demais agora, hein? Nossa, mano. O cara... Tomei das costas, velho. Meu Deus. Não esperava morrer ali pelas costas direto, velho. Ok. Ai, caraca. Olha o João Vitor aqui, rapaziada. Matei o João Vitor aqui, que é o cara se matar, né? Como eu falei pra vocês, é o cara mais viciadinho ali. Do clã. Na verdade, acho que ele é o melhor do clã, na real. De longe, tá ligado? 137 a 111, velho. Tá tenso, galera. 1 minuto e 35. Bora que bora. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora que bora. Ok. Mais um. Foi, foi, beleza. Tá lá, galera. 142 a 113. É, galera. Mas eu acho que a vitória vai vir, manos. Vitória não. Eu acho que eu vou ficar positivo, rapaziada. Eu acho, né? Ou talvez empatado, porque eu tive umas mortes muito rápidas ali. Principalmente por conta do respawn aqui, que é bem... Bem tenso, galera. É um respawn bem... Bem chato, né? Olha aí, ó. Agora eu acabei de sair, já saí. Ó, tipo, agora o cara me salvou aqui. O cara do meu time deu um respawn bom ali. Acabou me salvando ali da morte certa, tá ligado? Bora lá, bora lá. Cadê os caras? Ah, os caras estão tudo embaixo agora. É, não tem como, rapaziada. 152 a 122. Tinha que sair atrás dos loucos ali, velho. É, saí em cima novamente. Tinha que... Ai, caraca, velho. Boa, boa, boa. Me salvou agora, velho. Roda, beleza. É, os caras estão tudo jogando junto lá, mano. Estão tudo lá embaixo, lá. Eu acho que eles estão tudo em vídeo de chamada, pra falar bem real pra vocês, galera. De verdade, eu acho que eles estão em vídeo de chamada, mano. Vamos lá, vamos lá. Vídeo de chamada não, voz de conferência ali, tá ligado? Beleza, vamos nessa, galera. Então tá lá, rapaziada. Perdemos aqui o mata-mata. Eu já esperava, galera. O time ficou bem desequilibrado ali, mas a gorizada foi bem. Foi um bom mata-mata, foi divertido pra caramba. 8.250 coins, rapaziada. Bora que bora. Sobemos de level, cara. As 47, muito bom. Deixa eu ver aí como é que ficou o meu cartel aqui, neste mata-mata, rapaziada. Deixa eu ver, mano. Ficou positivo? 31, não consegui ficar positivo, mas foi o que mais matei no meu time, rapaziada. Foi uma boa partida, mano. Então bora lá, pessoal. Bora que bora pra uma corridinha. Dá uma velocidade aí, dá uma brincada com a rapaziada. Em 3, 2, 1. Let's go, rapaziada. Vamos ver se o Milko consegue jogar bem, rapaziada. Consegue acelerar. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa corrida, rapaziada. Nossa, tem uma moto ali, mano. Diferente, maior zona. Acho que eu peguei a moto. Não.